Transcrição e Legendas Pedro Negri A favorita do Globoplay O que nos move é cuidar da vida Onde há vida, há enfermagem Oi, eu quero contar uma novidade do DG Pra você curtir aí na sua casa esse friozinho que já chegou, né? Olha quem tá de volta Gosta de sopa? Então você vai amar Confere É o Junte Ganha e Bela Família com lindos conjuntos pra servir sopas Junte 70 selos e aproveite, né? O primeiro já sai no dia 12 de junho Agora sim a coleção tá completa Quando usar o botão de recirculação Qualidade do ar dentro do carro Volantes em evolução Carros que na pandemia também estariam parados Vão pra linha de frente Pessoas que estão dirigindo o carro só com o DRL aceso Engano perigoso Matore suas máquinas Steve McQueen revolucionou as cenas de ação no cinema nos anos 60 e 70 Domingo, depois do Globo Rural Voltamos pra falar da retração